Ai, cheirinho tá bom, cheirinho tá bom. Ai, meu cu que tá maravilhoso. Ai. Que cheiro é esse, Jéssica? Ai, é o cheiro do meu cu aqui. Você queimou teu cu? Não fala assim do meu cu aqui, por favor. Jéssica, você é a última vez que entrou na cozinha, foi naquele Miami Tichão que você entrou, que você foi fazer o feijão e ainda botou ele no teladento. Eu não tenho culpa, Teteia, se eles não entendem, tá? Não conseguem alcançar o que é uma alta gastronomia. Ah, no teu caso, seria uma baixa gastronomia. Você está com inveja, né? Que você não tem esses dotes culinários que nem eu herdei da minha mãe. E outra coisa, o meu cu que ele só queimou assim no fundinho. Tu queimou o fundinho do cookie? Gostou de me ver? Então curte, comenta e assina o nosso canal. Nesse botãozinho aqui embaixo, pra acompanhar a gente. Beijo e me ad.